TV Channel News Bom, se calhar não me fiz entender bem na coletiva anterior. Passo a explicar-me outra vez e espero que seja a última vez. O Santos chegou passado quase três meses. Há um processo de crescimento da parte do U, onde nós confiamos. Se o Santos tivesse chegado inicialmente, provavelmente as nossas decisões tinham sido diferentes. E dependente de um momento de forma de cada um deles, com certeza vamos tomar decisões diferentes. Para já, vamos mantendo a mesma ideia, ou seja, dar continuidade ao crescimento do U, que nos tem mostrado toda a confiança. Ainda hoje fez uma atuação extraordinária. Em todos os momentos esteve muito concentrado. Tem vindo a melhorar com os pés. Algo que ele, e nas tomadas de decisões, algo que ainda tem muito para poder crescer. E depois temos a falar com idades diferentes, em relação ao Santos e em relação ao Hugo. E depois também temos a componente que é Flamengo. A pressão que exatamente existe. E muitas das vezes ela existe, esta ressonância, por tudo aquilo que se vindo a falar, a escrever. E nós precisamos de estabilidade. Eu penso que o Hugo tem estado a crescer muito em termos de mentalidade, de estabilidade emocional. Que possa oferecer ao Flamengo, à nossa equipa, tudo aquilo que ele hoje ofereceu. A qualidade do jogo que ele teve. TV Channel News A Música A Música A Música A Música A Hрач